Esse é o poder do Novo Pegasus! Eu sou o Grande Thanatos, Senhor da Morte! O que é esse Cosmo Estranho? Verme de Bronze. Pare de uma vez com essas tolices. Round 1. Mutem! Terrível corvidência! Cometa! Vivera! Como impotente! Cometa! Deslata! Toma isso! Tornilão! Nunca mesmo! Volvido com o Recito! Tornilão! 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 Eu tenho um convencido! Seu todo! GAME! GAME COSMO! ETHEOORO! DE PEGASU! Lutem! Lutem! Round 2! Lutem! Era isso! Problemas? Lutem convencido! Polo Imprudente! Lutem! Não! Lutem! 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 Quase! Lutem! 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 Estou em Brudente! Lutem! Lutem! Queime! Queime, Cosmo! Saio do meu caminho, Bebe-se-se-arro! Queime! Queime, Cosmo! Queime! Queime, Cosmo! Queime, Cosmo! Queime, Cosmo! Avinci-se-arro! Avinci-se-arro! Mauna-assro! Como! ica! Queime, Cosmo! Avinci-se-arro! Muito bem! Qual é o momento convencido? Qual é o momento convencido? Muito bem! Queime! Queime, Cosmo! Esse ouro! De Pegasus! Perfeito! Round 3! Mutem! Tome! Tomeueu! Tomeu! 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 Tô imprudente! Suze foi, colega! Toma isso! Pinta! O poder de um Deus! Queime! Queime, Cosmo! Meteoro! Queime, Azul! Local certo! Vencedor! Volte pro mundo dos mortos de Fez! Aquele foi o poder do meu Cosmo! Para defici! Bu, gente! Notícias Ratins criar um mangá de corpo no Conexão cercita a他們, no Conexão ع 500 metros da 15 anciação do Conexão liberado